Olá, eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago a resenha do Serum Anti-Olheiras da Dermachem. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba Felipe Scarabelli, que será um imenso prazer falar com você. E olha, esse convite é super verdadeiro. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem por lá. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Como você sabe, o que chama atenção nos produtos da Dermachem é o seu excelente custo-benefício, e por aqui não é diferente. Esse Serum está disponível por valores que vão de R$ 13 a R$ 18. E outro destaque é esse produto estar registrado como grau 2 na Anvisa, indicando que o produto passou por testes e pesquisas que comprovaram a sua eficácia e segurança. Falando sobre a composição, a principal estrela por aqui são os ativos de origem da cafeína, como o café verde, por exemplo. Eles utilizam nanopartículas que promovem maior afinidade com a pele, ricas em antioxidantes que auxiliam na redução da aparência de bolsas e no clareamento da região dos olhos. Acompanhado dele, você também encontra a niacinamida, que é um ativo multifuncional que possui ação anti-inflamatória, auxilia no controle da oleosidade, ajuda na uniformização do tom da pele, combate os radicais livres e evita o envelhecimento precoce. E para entregar tudo isso na sua pele, a Dermashen decidiu investir em nanovetores. Segundo a marca, essa tecnologia auxilia na maior permeação, estabilidade, ação prolongada e aumento de eficácia. Esse serum também é hipoalergênico, ele foi desenvolvido para evitar o possível surgimento de alergias e irritação, o que é ótimo para quem tem pele sensível. Além disso, ele ainda possui teste oftalmológico, o que é incrível e eu dou muito valor para as marcas que investem nesse teste, garantindo maior segurança para a região dos nossos olhos. Agora iniciando a aplicação, por aqui nós temos uma textura serum, quase um gel bem levinho e super fácil de espalhar. O cheiro é ok, não temos fragrância na composição, é suave e some rapidamente logo após a aplicação. Aqui eu estou usando no rosto, o que pode também, mas se você preferir, pode usar somente na região dos olhos. Ele é indicado para todos os tipos de pele, podendo ser usado de dia e à noite. Inclusive a marca recomenda que você use três vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Por aqui, durante a aplicação, eu não senti nenhum desconforto, irritação ou sensibilidade, mesmo quando usado bem pertinho dos olhos. O resultado é uma pele com toque seco, sem nenhuma transferência e bem macia. Por aqui nós temos um pouquinho de brilho, mas é bem sutil, natural e muito bonito. Durante o uso, eu não senti que o produto aumentou a sensação de oleosidade da pele e não tive nenhum problema com o esfarelamento. Outro detalhe é que quando você remove com água, é possível perceber a película que foi formada durante a aplicação. Agora falando de eficácia, é importante ter em mente que estamos usando um cosmético com ação superficial. Sobre bolsas e clareamento de olheiras, esse processo leva um pouco mais de tempo. Se o seu caso for cansaço, fadiga e noites mal dormidas, esse produto pode ser uma boa opção, mas a longo prazo. Pelo menos uns 30 dias de uso, como a maioria dos nossos creminhos. Agora eu te pergunto como um produto tão acessível pode ter tanta tecnologia. Por aqui nós temos ativos incríveis, testes comprovando a sua eficácia e segurança, teste oftalmológico e ainda com embalagem de vidro e de boa qualidade. Sinceramente, eu também estou atrás dessa resposta e se você sabe, já deixa aqui nos comentários. Mas lembre-se, apesar de ser um produto incrível, milagres em frasquinho, de cosmético principalmente, não existem. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, você já sabe. Deixa seu relato aqui embaixo, me chama no direct do Instagram, que como sempre é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.